E agora, vamos à parte 2 do Hidden Agenda. E aí, Simon, como é que estás, meu irmão? A aguentar-me. Há sempre montes de trabalho extra com uma aberração por aí à solta. Ok, ok, malta, acalmem-se e ouçam. Ei, ouçam lá. Hoje perdemos um polícia. Mais um que não irá regressar ao serviço. E poderia ter sido pior. Eu sei que vai ser duro para todos. Nenhum de nós pensou ver o dia em que o Jack Calvary foi desta para melhor. Ele, sejamos sinceros, ele não era do tipo de apanhar moscas como ele. Mas ele era um de nós. E esta atrocidade não pode ficar impune. Desculpe, sargento. Há novidades sobre a testemunha? Há acompanhante? Imitimos um mandato e outro para este Adam Jones também. Damos novidades. Até termos motivos para o contrário, vamos tratar isto como se fosse um imitador do Trapper. É possível que o Jonathan Finn esteja a puxar os cordelinhos por trás das barras. Temos a procuradora distrital Felicity Graves para nos ajudar na investigação. Ela conhece os métodos do Trapper. Veio ajudar. Colaborem com ela, por favor. Mais uma coisa. A procuradora distrital Felicity Graves negociou a libertação temporária de Jonathan Finn sobre a nossa custódia. Oh, vá lá. Acreditas nisto? Ei. Eu acho que isto pode ser uma pista importante e eu vou segui-la. Se alguém tiver um problema, sabam onde fica o meu gabinete. Inspetora Marnie, preciso que revejas os fecheiros antigos do Calvary sobre o Trapper. Procuramos alguma coisa que nos tenha escapado. Sim, claro. Certo. Ok, hora de se mexerem. Mas lembrem-se. O Jack Calvary está a olhar para nós lá daquele pardieiro onde foi parar. Deem o vosso melhor. Olá, Dra. Graves. Como é que vai isso? Eu não sei. É merda em cima de merda. Não consigo ter uma folga. Toda a gente pensa que sou maluca. Ouve. Não estresses mais do que o necessário. Tu tens um álibi. Lembras-te da noite passada? Estão a preparar-se para transferir o Finn para a excursão dele. Gostaria que te juntasse a nós. Eu também. Se conseguisse sair desta masmorra... Tenho andado a rever isto na minha cabeça. O quê? Precisavas de um álibi meu. Na cena do crime. Achas mesmo que eu tive alguma coisa a ver com isto? Becky. Eu fiz-te uma pergunta. Deixas-me passar, por favor? Eu sou a tua parceira. Temos de ser sinceros um com o outro. A sério? Está bem. Vou ser honesto. Toda a gente sabe da tua briga com o Calvary. Alguns destes gachos pensam que tu não mates bem. Tu tens de ter cuidado contigo. Tom, tu estás a acusar-me de assassinar um agente da polícia? Tu tinhas motivo. Estou a fazer o meu trabalho. Tu és meu parceiro, Tom. É impossível esquecer. Nós devíamos estar do mesmo lado. Eu não estou do teu lado porque sou teu parceiro. Estou do teu lado porque sou teu amigo. E tens aqui muito mais amigos do que pensas. Porquê que o Riggs te meteu a rever casos? Ele só me quer fora do caminho. Talvez. Ou talvez ele pense que encontras alguma coisa. O Adam Jones esteve definitivamente em Las Palmas e esteve com o Finn. Alegadamente morreu num incêndio que levou ao encerramento do sítio e, de acordo com o Finn, o Jones cresceu e tornou-se o Trapper. Como é que isso é possível? Não faz sentido. De volta ao início. O coveiro. O único alvo que o Finn não tinha um motivo óbvio para matar. Sem ligação aparente com Las Palmas, a viúva disse que não fazia ideia porque é que o Finn quereria matar o seu marido. Talvez cinco anos depois ela tenha mudado de opinião. Vou ver se ela quer conversar. Sim? Senhora Johnson? O que é que quer? Gostaria de falar consigo sobre o seu marido. Se você é a polícia, não tenho nada para lhe dizer. Não, senhora, eu não sou polícia, sou jornalista. E estou a investigar o caso do Trapper. Faz ideia porque é que o Trapper quereria magoar o seu marido? Fez mais do que magoar aquele filho da puta, matou-o. Rasgou-lhe a garganta e deu graças a Deus por isso. Pelo menos alguém teve tomates para enterrar aquele cabrão. Gostava de apertar a mão do Trapper. Fez-me um favor. Bem, eu lamento muito saber que o seu marido a tratava dessa forma. Parece que ele merecia o que lhe aconteceu. Sim, de uma forma ou de outra. Era o que queria? Eu gostaria de saber se o seu marido alguma vez recorreu a uma acompanhante. Está a brincar? Ele metia a pila em todas as que abriçem as pernas para ele. Giras ou feias? Às tantas deixei de contar. Ouça, alguma vez ouviu falar de alguém chamado Adam Jones? Um miúdo chamado Adam costumava ajudar o meu marido antes dele perder o emprego de coveiro. Mas isso já foi há muito tempo. Será que este é ele? Mas talvez um pouco mais crescido? Bem, sim, pode ser. Já. Tenho certeza. Veja lá, bem. Sim, diria que é ele. Bem, obrigada pelo seu tempo, senhora Johnson. Obrigada pelo seu tempo, senhora Johnson. Obrigada pelo seu tempo, senhora Johnson. Deixe-me ajudar a cá, ou o quê? Que raia que tu queres? Agente 609, em perseguição, a suspeito desconhecido. Marnie, a caminho do número 22 da Hoffman Road, encontramos-nos lá? Ah, sim. Está mesmo tudo bem? Parece que o Adam Jones poderá ter mesmo trabalhado para o coveiro. Uau! Tanto quanto sei, foi depois dele supostamente ter morrido no incêndio. Isso é ótimo, então ele existe. E não é tudo. Alguém estava a seguir-me. O quê? Estás bem? Sim, mas fugiu assim que eu vi. Poderia não ser nada, não é exatamente a melhor zona da cidade. Talvez. Vemo-nos na casa. Vemo-nos na casa. Faz-me um favor e certifica-te que ele não tenta nada. Ah, ele bem pode tentar. Não fiques com ideias. É muito bom vê-la de novo. Como estão essas pulseiras? Bem, não consigo sentir os dedos, se é isso que me está a perguntar. Você vai ajudar-me ou não? Que tal assim? Que gentileza. Foi para aqui que o Adam veio depois do orfanato? Aqui foi onde o Adam cresceu. Tudo livre. Há indícios de ocupas, mas já se foram. Está bem, cinco minutos. Começa a visita, chefe. Vamos por aqui. Este quarto, mesmo aqui. Era aqui que o Adam dormia quando fugia. Ninguém entra aqui há anos, filho. Eu não disse que ele nos viria aqui receber. Então, estás a dizer que isto... Isto é dele, não é de algum ocupa? Os ocupas não se atraveriam. O que é tudo isto? O velhote do Adam era exterminador. Não me digas. E ele era dos bons. Armadilhas. Pois claro. Uma das coisas que o Adam recebeu do pai foi o jeito para exterminar pessoas. Inspetora Marni, o sargento diz que é para acabar. Encontramos uma coisa. Só mais uns minutos. Como é que o Adam acabou no orfanato? Bem, o velhote do Adam apanhava cardinas tão grandes que nem via nada. Espancava a mulher a toda a hora, como se fosse um desporto. Até que ela carregou a caçadeira do marido e rebentou-lhe a cabeça toda. Mesmo à frente do Adam. O primeiro alvo do Trapper também espancava a mulher. O coveiro. Outro bêbado. O juiz condenou à perpétua. Sem condicional, sem visitas do filho. Se ela não tivesse matado o velhote, ele havia de matá-los mais tarde ou mais cedo. Mas parece que isso não importa. É o sistema de justiça que temos, não é? Não há finais felizes em casos desses. Mas não a deixarem ver o filho? Isso foi se velho. É o juiz Van Stone. Estás a brincar? Acha que brincava sobre o homem que me condenou à morte? Algumas semanas depois, a mamãe Jones enforcou-se na cela. Meu Deus. Por isso, o Adam foi enviado para lá às palmas. Saiu da frigideira direto para o fogo, não é? Você nem ia acreditar no que eles nos faziam. O Rominski e o merdas daquele auxiliar. E nós tentámos lutar contra eles da maneira certa. Ligámos à polícia, na terceira esquadra, e ninguém fez a ponta de um corno. Nem sequer a nossa assistente social. Por isso, assim que o Adam saiu daquele pardeiro, descobriu uma maneira de os fazer a todos pagar. Ele conhecia o giro dos bofias. Temporizou todos os homicídios a um minuto. Sabia exatamente quem ia receber a chamada e exatamente o que eles iam encontrar. A bofia falhou, os pais falharam, o sistema falhou. O que é que faria? Nós demos cabo de quem nos magoou. Não me cabe a mim decidir, é por isso que servem os júris. Pois, foi o que eu ouvi. Quem lhe deu esse direito? Sabe, eu pensava que o Adam era o único capaz de ver o mundo tal como ele é. Para além das tretas todas, do mal que existe nos corações dos homens, agora sei que apenas Deus tem essa dádiva. Obrigado por me ouvir. Depois de todo este tempo, é bom poder contar a minha história. Claro. Liga quando quiseres. Ainda há outra coisa. Ah, é? A refém. Quando vocês me prenderam. A Daniela Cardenas. Bem, a Daniela e a irmã, a Izzy, estiveram connosco, em Las Palmas. Viveram as mesmas merdas. A Izzy nunca recuperou. Morreu de overdose anos depois. O Adam sabia que a Daniela faria qualquer coisa para ver o Rominski pagar. Filho da puta! Meu Deus. A refém estava metida nisto. Daqui a agente 609. Preciso de um mandato de captura para uma nova suspeita. Daniela Cardenas. Repito, mandato de captura imediato. Cardenas não era uma refém no caso do Trapper. Era uma cúmplice. Vou ligar ao Simon Hillary. Se a irmã da Daniela passou pela Morg, talvez ele recupere o caso. Tu ficas bem? Ainda acha que estou a inventar isto tudo? Cada vez menos. Mas sem provas de que o Adam ainda anda por aí. Eu arranjo-lhe provas. Não, não podes. Tem razão. Eu assim não consigo. Tu és louco. Ouça, ele nunca se vai mostrar enquanto eu andar trelado. Mas se eu andar sozinho, posso atraí-lo e servi-lo a vocês de bandeja. Mesmo que tenhas razão, o Luis Ben Stone nunca na vida aceitaria isto. E se usasse uma escuta? Assim vocês podiam controlar-me? Não. Mas poderia funcionar? Não. Estás no corredor da morte. Esqueceste-te disso. Por crimes que não cometi. Você esqueceu-se disso? Ouça, talvez haja algo que eu me tenha esquecido de dizer. Por favor, esclarece-me. O Adam disse-me que se alguma vez eu... saísse desta prisão, ele contactava-me imediatamente. Ai, sim? Nós podíamos fingir que eu a dominei. Ninguém teria de saber. Eu não acredito que estejas mesmo a propor isto. Sim, pode. Porque sabe que é a única forma de o apanhar. Olhe para mim. Podia derrubá-la num segundo. A polícia acreditava. Não seria difícil? O prisioneiro 75422 deve ser devolvido à custódia imediatamente. Daqui agente 732, pedido recebido. A aguardar confirmação. Como é que o irias encontrar? Tenho contactos que posso fazer. Posso encontrá-lo. Mas tem de me deixar ir. Força. Becci? Ei! Está na hora de ir! Becci! Que merda! Precisamos de te ajudar aqui! Já!